Vamos ouvir o som enquanto vamos após o futebol clube. Para as glórias da música popular brasileira, meu querido Luiz Gonzaga, você tem uma grande arte boa escola que representa para você, pessoalmente, a sua música. Todo mundo, meu povo, essa raça morena, essa raça cabocla, essa raça misturada que dentro de meia, meia seta, talvez, seja a raça mais importante do mundo. A prova está aqui, a maior festa do mundo, o maior ritmo do mundo em música, em graça, em malícia, em beleza, da mulata mais bonita do mundo, naquilo aí em janeiro. Ei, Gonzaga, vamos voltar só para o seu celular para não quebrar o desfile. Muito obrigado e boca na mão, Luiz. Ajudando pelos amarrados, pelos amarrados, nós temos que saber quando situação, o número de figurantes, o componente que foi criado, não deve estar muito exagerado. Amém. Amém.